Música Bem vindos ao Mágico do Paz Especial No episódio de hoje eu vou falar sobre Death Metal, Noite de Trevas E eu peguei as edições 3, 4, 5, 6 e 7 São 3, 4, 5 500, 600 páginas Quase 600 páginas de história Que eu tinha comentado As duas primeiras edições Já faz, acho que foi em julho Que eu falei Que eu já volto a falar Que é o Scott Snyder que fez A continuação de Liga da Justiça A continuação de Noite de Trevas Que tinha feito antes E tudo isso pra mim é um grande lixão Do Scott Snyder Mas como eu já tinha comprado as duas primeiras edições Eu tinha comprado em pré-venda Pelo menos as edições 3 e 4 No próprio vídeo anterior eu falei É, vamos lá Vamos com uma outra perspectiva Com uma outra expectativa E vamos ver se pelo menos a história diverte Eu lembro do primeiro vídeo Eu não ter gostado das edições principais Mas ter gostado dos Tains E eu também comentei que o Scott Snyder Nesse Death Metal Ele quis brincar com bonequinhos Como se ele fosse uma criança Onde pega vários bonequinhos Que ele ganha Que tem Tem designs Que são muito legais Eu acho que os designs são Bem inventivos Bem diferentes Nessa pegada mais Metal De inspiração Mas um metal pós-apocalíptico Porém a história é bem qualquer coisa Ela é muito, muito pretenciosa Ela quer unir toda a história do universo DC E ele se pretende e faz isso até o final Desde a criação do Superman em 1938 Até 2022, 23 Os anos que estão vindo pela frente E unindo sagas Multiversos que se criam E que se destroem Tudo isso está valendo E como proposta É interessante Ele queria uma coisa bem grande Ele queria fazer uma nova crise Que unisse todas as crises É o Um Anel Do Scott Snyder Mas Ele talvez seja um bom argumentista Ele tem ideias interessantes Mas ele não sabe escrever Assim Não deu Não rolou e tal Porém E aí tem um porém Para vocês ficarem até o final do vídeo Eu gostei Do desenvolvimento Dos times Principalmente O que ele não participou O roteiro Ele principalmente se divide O Scott Snyder Ele divide com o James Tinian IV E o James Tinian Ele tem um conhecimento de cronologia Muito bom E ele consegue fazer E já mostrou isso em Detective Comics Já faz um Pelo menos Que eu lembro Desde o início do Renascimento Ele consegue trabalhar Com muitos personagens Fazendo referência Às suas Às suas histórias Às suas cronologias Tentando amarrar cronologias diferentes Respeitando elas E trazendo algo novo Mesmo sem ser sensacional Um feijão com arroz Como dizem Muito bem feito Eu gosto de James Tinian IV mesmo E aqui no Como ele fez Na Liga da Justiça Aqui no Death Metal Ele consegue Trabalhar com esses conceitos Tortos Do Scott Snyder E até apresentar Alguma coisa boa Inclusive com outros Autores que participam Bem A série principal A gente vai acompanhar São Foram publicados Em sete edições Nos Estados Unidos Aqui também foram em sete E todos os Tains Foram publicados Dentro Dessa Dessa minissérie São Uma minissérie Sete partes Com 112 páginas Cada uma 112 Algumas tem um pouco mais E eu acho muito legal Que a Panini tenha feito isso Teve algumas histórias Saindo fora Que foi Bem pontuais Principalmente Liga da Justiça Isso é na própria Mensal da Liga Eu já comentei ela aqui Mas no geral O grosso Da revista Tá nessa Minissérie Ou maxissérie E quem quiser Só ler isso Não vai entender nada Porque A história É sem pele e cabeça Mas ela tá toda Nessa Nessa revista Só pra vocês verem A ideia Que ele queria É uma criança Que gosta de metal E quis fazer umas coisas Uau Super Super Animais Super Enfim Mas O que a gente Acompanha Nesse Death Metal É que existe Um universo das trevas Pra quem não tava No último vídeo Basicamente Desde os 952 A gente tem 52 terras Descobriu-se que Atrás Da muralha Da fonte Existe Outras 52 terras Que seriam Tipo um universo espelho Ou um multiverso espelho Que tudo que deu Deu de bom No universo Dos 952 Naquelas Deu ruim No universo Dos Das trevas Dos 952 E aí Existiu A muralha Da fonte Foi quebrada E existe Existe um embate Entre esses dois Esses dois Universos Ou dois multiversos Quem tá levando tudo Quem é a líder Da destruição É a perpétua Que é justamente Uma entidade Que teria criado Um monitor É como se fosse A mãe deles Que foi presa Na fonte Na muralha da fonte Ela foi libertada Quando a muralha da fonte Foi destruída E depois Tem também Um Batman É o Batman que ri Que é o Batman Que foi infectado Pelo Coringa Que é o grande vilão Desse multiverso Das trevas E basicamente O multiverso Das trevas É o universo É o universo Da Batmania Porque todo o planeta Tem uma versão Do Batman Diferente Que é uma versão Do Batman malvada Durante a história Até Existe essa zoação De Ah e você É um Batman do que Porque Só existe Batman Como a gente Vem acompanhando Que todo o universo Descer Nos últimos anos Tanto nas animações Quanto nos próprios Quadrinhos Metade No mínimo É Batman Aqui É tudo Batman Então É isso mesmo E bola pra frente Aí o grande vilão Acaba sendo O Batman Coringa Por que não? Bem O universo A história começa Com o universo Sendo Perdendo A guerra Várias terras Ao longo dessas histórias Vão sendo Destruídas E a Terra Zero Ela foi completamente Transformada Então A gente tem essa versão Da Eu não sei Nessa primeira Nas primeiras edições Fica mais claro A gente tem essa versão Do Superman Que foi dominada Pelo Darkseid E tem toda a antivida Corroendo ele E esse braço Meio de pedra Antivida Corroindo O personagem A gente tem Bem O Flash O Wally West Foi dominado Pela força Da aceleração Aí aqui Vamos ver Um outro personagem É o Aquaman Que fugiu do mundo E tá Nas águas E aí ele Cria Ele fez um acordo Com um dos Batmans Um Batman Meio cutulesco Para que o mundo Não seja destruído E cada uma Dessas edições A gente começa Com um personagem Só para Um print Basicamente isso Para vocês verem O design dele Esse aqui é o Rei Robin Que é uma versão Do Batman De um universo Onde ele nunca Virou Batman Mas ele Virou um Robin Sádico E aqui Aqui atrás Vocês Vocês conseguem ver Que tem todo Esse tratamento Metalizado Aqui no Brasil Nos Estados Unidos Também Mas aqui no Brasil Teve duas capas Uma capa Especial Dos De várias Bandas de metal Aí tem o Metallica Tem o Megadeth E várias outras Ela custa Ao invés de R$27,90 A revista custa R$32 ou R$35 Custa mais caro Toda essa Foi uma revista Para vender Literalmente Esse aqui Que eu queria mostrar É o Batman Esse Batman Que Rick morreu No meio da história E se transformou Numa entidade Cósmica Também Para lutar De igual Para igual Contra A personagem Da perpétua Bem, a história Vai se desenvolvendo A gente tem vários Vários roteiristas Vários taíns Olha só Essas coisas bizarras Do tipo O Batman Bebê São coisas que a gente Tem que Tem que engolir Só reclamando Mas O Death Metal Tem que ser tratado Como uma história De comédia infantil Sádica Que o Scott Snyder Que o Scott Snyder Quis apresentar Para Para DC Para os leitores A DC comprou E aí a gente tem A criação Ele acha que é o Graham Morrison Olha só O Batman que rir Versão Monstro cósmico De sombra E como O Scott Snyder Ele tem uma Ele acha que é o Graham Morrison Que faz Coisas psicodélicas Bizarras E que Na bizarrice Faz sentido E é interessante Mas o Scott Snyder Não sabe fazer isso Então ele tenta Inserir uns conceitos Que não Funcionam de forma Orgânica A trama dele Então se a gente tem O universo Multiverso Multiverso das trevas Multiverso espelho A sangria Que está entre Entre todos os universos Como você Atravessaria De um universo Para outro Conceitos que já existem Ele começa a misturar Com o universo Um sobrevazio O que é Um sobrevazio É uma sangria Ou é uma Mega sangria Uma sangria Sobreposta Entre os Omniversos De multiverso A criação de multiverso Em cima de multiverso Dá um omniverso E a sangria Que fica entre os multiversos Ela tem Um sobrevazio Um nadaverso Sem contar Que ainda tem O tempo E o hipertempo Também Mistura tudo Numa grande salada E bota bastante Vinagre Eu não gosto de vinagre E sai aquela coisa Bizarra Que você tem que Aproveitar Pelo design Conceitual Pensa bem Pelo conceito Bem Depois de toda Essa reclamação Vamos falar Alguma coisa Boa Da história O final dela Ele tenta Trazer uma redenção De tudo Que ele tinha Falado antes Ele é meio O Halseixas Eu queria dizer O contrário Daquilo tudo Que eu já disse antes Porque até O momento Ele quer mostrar Como o mal É o grande vencedor E ele Destrói tudo Ele é o futuro Do multiverso O futuro Da realidade Lá pro final A gente tem O contrário Disso tudo Que já foi dito antes Porque a esperança Da bondade É o que vai Levar A existência Da realidade Ainda Continua sendo E minha crítica Não foi porque Ele falou Que o mal É o melhor Mas porque É simplista No nível Assim Fenomenal E aí Nessa simplicidade Completa Que ele traz Uma mega saga Em sete Grandes partes Com vários Taíns e tal Acho que foi o problema Da DC Ter comprado a ideia Mas É Uma história Que não tem Não tem profundidade Bem Enfim Depois Além disso Vamos ver Tem algumas histórias Interessantes A gente tem Uma história Dos multiversos Os principais Os três heróis Principais O Superman Batman Mulher Maravilha Eles foram Pro universo das trevas Pro multiverso das trevas E lá As três crises Ocorrem Ainda A crise infinita A crise final E a crise Crise nas infinitas terras Essas três crises Elas dão errado Continuamente É isso que dá Energia Para a personagem Lá da Perpétua E aqui a gente vê Como que os três personagens Tentam resolver isso E quem que eles acabam Confrontando Nesse No meio Do caminho Nessa história A gente Reapresenta O Superman Ou Superboy Primordial Que é aquele Superboy Que nasceu Na crise Nas infinitas terras De um universo Onde não havia Super heróis Ele era super fã Do Superman Acabou descobrindo Superpoderes Quando ele descobre Superpoderes O Superman Mega poderoso Convoca ele Para enfrentar O Antimonitor Mas na vitória Dos heróis O multiverso Tinha sido destruído A terra dele Foi eliminada E ele ficou preso Junto com o Superman Com a Louise Lane E com o Alexander Luthor Num universo Num universo Um bolsão De universo Quase que um Não sei Não sei como Como definir Mas um Um universo A parte Que não tem pessoas Só tem aqueles quatro Que ficaram vendo O que estava acontecendo Não gostaram E chega Finalmente Na crise infinita Ele começa a socar A realidade Tem a saga Da crise infinita Que eu não desgosto Eu acho que é uma saga De ação Bem interessante E que tem um Desfecho trágico Para o Superboy O Conor Kent Até porque Nessa mesma época Teve uns problemas De embrólio Por causa do nome Direitos e tal Enfim O Superboy Primordial Depois disso Que ele se transformou Num grande vilão Ele foi Não sabia Como tratar o personagem Já que ele é Muito mega Ultrapoderoso E aqui ele retorna Ele está nesse Multiverso das Trevas Assim como Uma versão do Darkseid Assim como Outras versões Do Superman Malvado E essa Essa é uma apresentação Interessante Tem também A gente descobre Onde estão os flashes Que não param de correr E tal É uma história Que eu acho Que eu acho legal Nessa Nessa mesma edição A gente tem várias Outras historinhas E termina Bem Tem várias outras historinhas Não vou falar Sobre todas elas Só para vocês verem Um pouco da arte Eu gostei Da edição número 5 Ela vem uma Uma história do lobo Ela vem uma história Do Aquaman Que vai mostrar Justamente esse Batman meio cutulesco E o que que ele está O que que eles estão tramando A edição número 4 Tem a história do lobo Que ela Bem Começa com o lobo Enfrentando Uma versão Batman Lobo Porque o Batman Tem todas as versões Possíveis Mas Ela Tem aquela tentativa De ser divertida Mas acaba caindo Na pieguice boba Que é no máximo Uma sombra De potencial Que poderia ter Alcançado Do lobo Os próprios roteiristas Sabem disso Eles deixam pistas Piadas nas entrelinhas Zoando com a própria situação Mas ela não é suficiente Para Para divertir Aproveite pelo menos A arte Aqui tem até vários roteiristas Tem o Frank Thierry Depois A Beck Clunan Ela faz Faz a história A gente vai Atravessando E mudando Os roteiristas E desenhistas Porque ninguém Aguenta fazer Uma história Só tão grande E sem 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 história nenhuma Sem ter o que contar Passando pelo 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 lobo Vamos Para Edição número 5 Acho que Edição número 5 O que vale a pena Ressaltar dela É essa Essa história aqui Que é As últimas histórias Do universo DC Ela é uma edição especial Que saiu nos Estados Unidos Inclusive ela está entre as mais O que o pessoal mais gostou Os taíns que mais gostaram E são vários roteiristas Mostrando Os titãs O Lanterna Verde A Mulher Maravilha O Arqueiro Verde Como seria O preparativo Para a batalha final Que vai destruir Toda a realidade Nessa história Eu acho que O Lanterna Verde Do Jeff Lemire Ele me pegou um pouquinho Achei ele um pouquinho Interessante Em comparação com as outras Ela me chamou mais atenção Mas a principal mesmo É Superman Em O Homem do Amanhã Do Mark Waid Com França e Manapol E putz Essa história foi bem bacana O Superman cria um dispositivo temporal Que permite ele voltar Uma hora do tempo Então nessa uma hora Ele vai sempre Usar uma hora Para salvar o máximo De pessoas que ele puder Aí ele volta uma hora Salva outras pessoas Volta uma hora Salva outras pessoas Como se Cada vez que ele voltasse Um outro Superman existisse E ele cria múltiplos Supermans Para salvar O planeta Terra De forma De forma completa É mais poético Do que Realista E a palavra realista É horrível Para falar sobre super-heróis Principalmente Numa saga como essa Mas existe Uma coerência interna Uma coesão Que o Mark Waid Trata De uma forma Muito bonita O Superman Gostei bastante Dessa Dessa história E tem até uma referência A todo O legado Da família El Aí a gente vem Para a edição número 6 A edição número 6 Foi a que eu mais gostei Mesmo De longe A gente tem Várias historinhas Também Primeiro O Arqueiro Verde Enfrentando Um universo Onde Onde a Terra Foi dominada Por Oa E aí ele enfrenta Inclusive O Lanterna Verde Depois A gente tem Uma história Do Aço Uma história Bem interessante Que o Aço É um dos últimos Sobreviventes Dessa Desse planeta A Terra Específico Foi dominado Pelo gás Do medo Do espantalho E aí ele é um Herói Nessa Nessa Terra Em seguida Tem a história Do Aquaman Enfrentando O Batman Cthulhu Mas a história Principal Tem uma história Do Batman Também Que é o Batman Contra Que é o Junto com o Jonathan X Mas a história Principal É justamente Do Superboy Primordial Ele A gente volta Para a Terra Primordial Em 1984 Antes da crise Nas infinitas terras Quando O pequeno Clark Kent Viciado em quadrinhos Ele não tinha Superpoder nenhum E a gente vai A história dele Ele até lembra Não era para ele estar aqui A crise aconteceu Mas é como se a crise Não tivesse acontecido E ele nunca tivesse saído Do planeta dele E é muito É muito interessante É uma história De redenção Do personagem Que o Scott Snyder Pois é ele Mas eu acredito Que ele seja Só no argumento Porque Ele faz Junto com O Jeff Jones O Jeff Jones Também é outro Fera Em cronologia E aí ele vai Trabalhar Desenvolver Essa história Essa ideia Do Superboy Primordial Dessa Terra Primordial Tem o George Orwell Francis Manapol Ryan Baseman E o Richard Friend Fazendo A arte E aí a gente vai acompanhar Fala sobre a crise Nas infinitas terras Fala Sobre Essa Redenção Do Superboy Que vai enfrentar O Batman Que ri Com todas as suas forças Gostei Gostei Mesmo Dessa história E ainda tem Mais um desenvolvimento Do legado Da família El Contra As contrapartes Malvadas Dos Supermans Interessante Se vocês Quiserem ler Uma edição Só Talvez seja A edição Número 6 Como eu sei De uma certa pessoa Que só comprou a edição Número 6 Nessa De toda essa saga Meio bizarro pra mim Mas De certa forma Eu entendo Quando eu leio Essa edição E aí a gente vai Continua Acompanhando F-Metal E termina Na edição número 7 Que tem também Mais uma historinha Algumas historinhas Aqui ao invés De ter Aquela Série de historinhas Pequenas Sobre o que Que está acontecendo Antes Da batalha Aqui a gente tem Várias historinhas Pequenas Com várias equipes Criativas Mostrando As batalhas Em diversos núcleos E eu não vou Falar sobre elas Mais uma vez Mas tem A parte dos Supermans Com a Supergirl Tem a parte Da família Do Batman Enfrentando O Batman Que ria E ressuscitado Tem Vários Os Titãs A Mulher Maravilha Ou até O Pinguim Enfrentando Versões malvadas Dele mesmo Mas acho que O mais interessante É a do Constantino Que encontra Ele mesmo A versão Malvada Talvez Do próprio Constantino É uma história Uma comédia sarcástica Dos dois Personagens Mais passivo-agressivos Conversando E até A arte Ela corresponde Nessa Nessa pegada Mais Mais Cômica Da proposta Da história Os desenhos São do Robbie Guillory E a arte O roteiro Do Matthew Rosenberg Acho que é uma das melhores Batalhas Que a gente tem aqui E aí a conclusão Da revista Tem aquele texto Brega Cavaleiros do Zodíaco De encontrar forças Até onde não existe E encerra Entrega O universo DC De uma forma Que dificilmente Vai ser trabalhada Não sei o que vai vir Depois Bem, quando termina Death Metal Fala sobre O Estado Futuro Que é aquele Mini Evento Que vai acontecer Começa a acontecer Agora no final do ano Aqui no Brasil São minisséries Bem pequenas Estão saindo nas mensais Especiais Contando o futuro Dos personagens da DC Para depois Voltar O universo Corrente Como a gente conhece As mudanças O que vai acontecer Eu não sei Não estou acompanhando Acompanho Aqui do Brasil Enfim Essa foi Death Metal Esse foi o meu balanço Sobre a saga Tem um programa No Fortaleza Quântica Que a gente fez também Acho que quando esse programa For ao ar Ele já está Já está Já é possível encontrar No Spotify A versão editada Ou A live que a gente faz A gente grava Do Fortaleza Quântica Aqui no canal mesmo Então procurem Para ver esse Grande balanço Que a gente faz Comparando com O Rei das Trevas E eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do preço Facebook Me sigam no Instagram E comentem Se vocês leram Death Metal Gostaram ou não gostaram As expectativas Que vocês estão criando Para o novo Para o novo cenário Do Universo DC Que vem a partir Da próxima edição A gente conversa Comentários Compartilha o vídeo Quero mais pessoas Falando de Death Metal Saber das opiniões Das outras pessoas Como eu disse Arroba Presto Gaudio É o Instagram De falar sobre filmes E séries O Fortaleza Quântica Eu converso com outras pessoas Principalmente Rafael do Multiverso 38 Sobre filmes Séries Quadrinhos Entrevistas Spotify Anchorage Vocês encontram E outros agregadores De áudio também E tem o link Da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Death Metal Todo É possível encontrar Na Amazon E por bem ou por mal Pelo menos as capas Metalizadas Elas são Bonitinhas Se você comprar a tempo Até o final de novembro Tem os códigos Aqui que você faz Você cadastra No site Aqui que eles dão É um sorteio Que eles vão fazer E você concorre A uma guitarra exclusiva Do Death Metal Bem Se alguém ganhar Essa guitarra Me avisa Eu quero ver Pelo menos a foto Da guitarra Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos